Fala galera, JC aqui e hoje eu vou apresentar para vocês as peles da ATTACK. Para quem não conhece, a marca de peles ATTACK já existe há mais de 30 anos no mercado e alguns dos grandes bateristas que utilizam essas peles são Terry Bozio, Eric Singer, Bob Rondinelli e muitos outros. As peles que eu vou utilizar nesse review são as peles de filme duplo Medium Clear nos tons e nos surdos. Se trata de uma pele com 7,5 milésimos de espessura para cada filme, ou seja, totalizando 15 milésimos de espessura e ela tem o que chamam de Tony Ride, ou seja, um anel de rebaixo ao redor da pele onde ajuda a controlar mais os harmônicos. No bumbo, estou utilizando a pele de filme simples no overtone, ou seja, ela tem um filme simples de 10 milésimos de espessura mais um anel abafador de 7,5 milésimos de espessura. E na caixa, estou utilizando uma pele porosa, médium também, um pouco mais espessa, também com o Tony Ride, ou seja, essa borda de rebaixo aí que ajuda a controlar os harmônicos. Se você curte uma sonoridade grave com harmônicos controlados e bastante punch, essas peles vão dar super certo com seu tipo de som. Então, fica ligado aí um pouquinho no soundcheck que eu fiz aqui, para que você possa conhecer essas peles aqui na minha bateria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A galera vai te dar um suporte de excelência. Você pode procurar saber todos os modelos da TAC. A que melhor se encaixar para o seu trabalho e para a sua bateria. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho